Eu comparo a vida terrena Com a flor que no galho surgiu Era sim perfumada e tão bela De repente no chão recaiu Por um pouco deixou a saudade No galinho em que ela existiu Mas com o tempo ninguém mais se lembra Desta flor que um dia partiu Mas com o tempo ninguém mais se lembra Desta flor que um dia partiu Apesar desta realidade Eu prefiro aqui suportar As terríveis agruras da sorte E o bom cheiro de Cristo exalar Mesmo sendo cercada de espinhos Que às vezes nos fazem chorar Quero ser esta flor perfumada Pra que a vida eu possa enfeitar Quero ser esta flor perfumada Pra que a vida eu possa enfeitar Quantas cores daqui já se foram Mas a sua fragrância ficou Exalando a paz e a esperança Neste mundo de trevas e dor Quem de amor perfumou esta vida E depois com o tempo morreu Lá na glória de Deus Desta brocha Pra enfeitar o jardim do Senhor Glória a glória de Deus Desta brocha Pra enfeitar o jardim do Senhor O Senhor O Senhor O Senhor A glória de Deus O Senhor A glória de Deus E a glória de Deus Obrigado.